Esse aí é o corredor da capoeirinha, ele entra nessa região e na frente entra lá no pé de galinha, vem-se embora. Aqui é por onde andam sempre os jipeiros, o motoqueiro, certo? Eles pegam esse corredor e sempre vão-se embora. Eu gostaria que vocês vissem como fica a cerca dos proprietários de terra. Aqui é corredor, é onde eu estou filmando. Aqui tem a cerca, do lado de lá a gente tem o campo. Olha o que uns filhos de umas éguas fazem. O corredor segue para lá, eles vêm aqui para se divertirem, para entrar dentro de buraco e andar no barro. Por que que eles não tacam os carros ali naquele buraco e não morrem afogados ali, em vez de abrir a cerca e entrarem para dentro do campo da gente? Olha bem o que que os desgraçados fazem. Olha aqui onde é que está os arames da cerca, jogado para trás, tudo enrolado. Olha onde que os cornos dos guampudos entram, tá? Eles atoram o arame, jogam para trás e entram nos campos da gente. Sendo que eles vêm aqui para andar no barro e nos buracos. Para que que eles não tacam aí para frente e não seguem em frente, ó? O corredor é ali e não aqui. Olha bem, para depois quando o cara mata um desgraçado desse, tá? A gente é o culpado, certo?